Bom, então continuando a partir desse ponto, foi a parte que a gente parou na semana passada, só dando uma relembrada muito rápida aqui, a gente começou aqui estudando um pouquinho sobre desenho, a gente viu aqui algumas características, algumas técnicas, lembrando que na hora que você quiser comentar alguma coisa, perguntar, falar, fique à vontade, sabe quanto eu gosto. Então a gente falou um pouquinho sobre o traço ocidental e o traço oriental, tem algumas características, por exemplo, gente, olha só esse desenho da Mônica aqui, olha só para ela, se você observar bem, o desenho da Mônica, ele meio que mistura o traço ocidental com o traço oriental, olha aqui, lembra do que eu falei para vocês, que o traço ocidental geralmente tem os olhos do tamanho normal, ele tem o formato do lábio, olha só a gente aqui no rosto da Magali, aqui, na boca dela, você pode ver que tem um lábio inferior, já na boca do Cebolinha, aqui, você percebe que ele está... Espera aí, essa é a Mônica. Nem a Magali, não? A Magali é a grandona, tem cabelão, no fundo. Enfim, eu também não conheço, né, então estou perdoado porque eu não assisto e não leio esses mangás. Meu negócio era coisas mais violentas. violenta. Não é mangá, o negócio é um japonês. Não, eu sei, meu amor, só que eu não me ensino para rezar a missa, eu não leio esse tipo de quadrinho, entendeu? O lance é que é Naruto. É, mas eu sou mais da raiz, né, eu sou mais das antigas. Cabelão do Zodíaco, Jojo, Dragon Ball, Fly, só anime bom, né? One Piece. É, One Piece, né, tem aí 20 anos que eu assisto One Piece. Então, gente, olha só, voltando para cá, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, ó. Você pode ver que utiliza um pouco do traço do mangá, mas, né, mas, ainda tem a questão do traço, do traço ocidental. Você pode ver o lábio inferior, né, na Magali e na Mônica. Os olhos, você percebe que é bem característico daquele olho do mangá, certo? Mas o cabelo, você já observa que não tem muita característica do mangá. Ele já tem um cabelo mais ocidental, né, um cabelo que ele é mais definido, ele tem mais sombra, né? Enfim, então, só para vocês terem uma noçãozinha aí, tá? Eu esqueci de falar sobre isso na aula passada, tá? Então, meio que misturo os dois traços. Bom, a gente já passou por tudo isso aqui. Eu falei para vocês já sobre esboço, forma de produção, né? A caixão do traço também. Esse Frank Cho, eu falei sobre ele também. Então, vamos lá, vamos avançar aqui. Os mangás, que a gente já comentou algumas características, geralmente os cabelos são bem esdrúxulos, né? Aquele cabelo bem diferenciado. O que não falta é cor, né? Tudo colorido, tá? Geralmente o nariz é aquele tracinho que é só uma linha, né? O olho, geralmente, é muito grande, tá? Enfim, vamos lá, vamos avançar aqui. A gente falou também um pouco sobre grafite, né? Eu expliquei para vocês a diferença de grafite e pichação, tá? Também falei os objetivos do grafite. A gente até comentou no final da aula, acho que foi eu e a Paulinha, a gente comentou sobre a questão do preconceito, né? Que ainda existe com o grafite, né? Muita gente acha que preconceito é coisa de maluqueiro, não sei o quê, né? Eles não entendem que grafite não é pichação, né? E até porque também a gente comentou na aula passada também a origem dele, né? O grafite vai surgir aonde? Na periferia, né? Vai surgir nas zonas periféricas, né? Ou seja, não tem mais pessoas pretas, né? Faveladas, enfim. Então vamos lá, gente. Pintura, como eu falei para vocês, né? Foi o ponto que a gente parou. É um pouco mais rápido, certo? Então você pode ver aí... Porque a gente estuda desde que a gente nasceu. É, exatamente. Então basicamente é isso. Pintura tem várias técnicas, tá? O que eu quero falar para vocês é isso, tá? Pintura tem várias técnicas diferentes. Como, por exemplo, essa daqui, ó. Essa Madonna, né? Do pintor chamado Rafael Sanzio, tá? Essa obra aqui, do seu lado esquerdo, gente, ela é feita em lápis pastel. A gente chama de lápis pastel, tá? Técnica de pastel, certo? Já essa obra aqui do Caravaggio, você observa que ela foi feita com tinta a óleo, tá, gente? Enfim, resumidamente, existem várias técnicas de pintura, tá? Tinta a óleo, tinta para tecido, tinta guache, tá? Você pode até imaginar assim, Ah, professor, mas essas três tintas você não pode usar para a mesma coisa? Gente, no geral, não, tá? Quando você vai aprofundar a técnica, realmente, você vai aplicar uma técnica de verdade, dá muita, 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 muita diferença. Você usar tinta a óleo, tinta a óleo, grafite, aquarela, também é outra técnica também bem famosa, tinta de tecido, certo? Tinta guache, tá? Então, cada tinta tem uma técnica específica para ela, tá? Aquarela mesmo, aquarela é um tipo de tinta que ela é específica para você fazer tons mais claros, mais alegres e tal, certo? Além disso, a gente também tem a famosa tinta acrílica, tá? Que ela é um tipo de tinta mais grossa, que você geralmente, você não usa pincel. Você usa como se fosse uma... Vocês já viram? Algum de vocês aqui, ó, com certeza já viram, pelo amor de Deus. Culher de pedreiro? Já viram, né? Culher de pedreiro que tem tipo aquela base, aí tem tipo uma curvazinha até chegar na parte onde você segura, né? Pronto. O objeto que você usa para pintar com acrílico, né? Com tinta acrílica, é tipo uma pedreira de pedreiro, só que pequenininha, tá? Só que menorzinha, em tamanho reduzido, certo? Bom, a pintura foi um dos primeiros ramos da arte, né? A surgir aí, a se popularizar. Até porque, pessoal, vamos combinar. Desde a antiguidade, não se tinha câmera fotográfica, né? Não se tinha grandes materiais de desenho, né? Então, o que você tinha era o quê? Eram cores naturais que você encontrava na natureza. Desde a pré-história isso existe, né? Vocês viram lá, desde o sexto ano, na pintura rupestre, por exemplo. Você vai usar o quê? Você vai usar cores da natureza, minério, planta, seiva de planta, gordura animal, sangue de animal, né? Fezes também, né? Então, você vai lá de manhãzinha, dá a sua cagadinha e já usa o seu tolete pra pintar, né? Olha que coisa maravilhosa, que coisa reciclável, né? Inclusive, façam isso que é muito legal, viu? É multiuso. Multiuso, exatamente, multiuso, né? Enfim, então... Pegue um, leve dois. É. Agora sim, gente, um detalhezinho importante, tá? Aqui. A pintura, ela não era a mesma ao longo da história, tá? Ela não foi a mesma ao longo da história. Cada período histórico, tá? Ou seja, cada fase histórica, cada período da história do homem, a pintura teve um objetivo específico, certo? Eu vou dar um exemplo aqui, só pra vocês poderem entender, tá? Vamos pegar a pintura do Renascimento. Vamos pegar a da Idade Média, por exemplo. Qual era o tipo de pintura que era feita na Idade Média? Era chamado de iluminura, tá? Que eram aquelas pinturas, né? Que não eram, então, bem realistas, mas eram pinturas que eram feitas nas Bíblias, tá? Não esqueçam que na Idade Média, a Igreja Católica dominou tudo, proibiu 90% do que podia, né? 99%? É, quase isso, né? 99,9%. A pintura, ela foi um dos ramos da arte que não foi proibido. Mas, contanto que ela fosse feita para a Igreja Católica, né? No caso, é chamado de iluminuras, certo? Onde eram os monges copistas, tá? Chamados monges copistas, que eram os monges que escreviam a Bíblia, eles também desenhavam, né? Eles faziam desenhos nas Bíblias, certo? Então, se você pegar uma Bíblia antiga, essa Bíblia mais antiga, ela não vai ter só letras, como tem as de hoje em dia, né? Ela vai ter letras e vai ter desenhos também, pinturas, certo? No Renascimento Cultural, pra que é que se via a pintura? Pra expressar a beleza do ser humano, tá? Ou seja, mostrar o corpo humano novamente, até porque, não esqueço, gente, que a gente já estudou sobre Renascimento, não esqueçam disso, e lá no Renascimento Cultural, a gente viu o chamado antropocentrismo. Quem é que tá lembrado do significado? O que é que você arrisca aí a dizer? O homem... O homem no poder? Alguma coisa assim? Ah, quase. Poder em uma só pessoa? Não. Paulinha... O homem é o centro de tudo? O centro de tudo, Paulinha. Você tinha a resposta na mão, Paulinha. Você acertou no começo. O antropo é homem. Agora a palavra centrismo. Foi porque vocês não presteiam atenção. Centrismo vem da palavra centro. Então, homem, como a Clarinha comentou, o homem como centro de tudo. Certo? Então, a pintura do Renascimento era uma pintura voltada pra essa questão do homem, né? Pra representar o homem, os reis, os grandes heróis. Certo? Vou avançar um pouquinho mais. A pintura barroca, que foi criada pela Igreja Católica, obviamente, é uma pintura pra desenhar o quê? Pra fazer pinturas de santos, de anjos, de padres, enfim. Avançando um pouquinho... Você falando isso, eu lembrei daquele desenho aqui. Eu esqueci o nome do cara, mas ele é bem famoso, que fez Deus lá, os anjos, aí botou o cérebro. Ah, é o Michelangelo. O Michelangelo. De uma maneira bem sutil, de uma maneira bem sutil, ele fez uma crítica pesadíssima ali, né? Não que o Michelangelo fosse ateu, até porque nessa época, no século XVI, no Renascimento, não existia ateísmo ainda, essa noção de ser ateu. Mas, o Michelangelo, ele já argumentava, ele já, vamos dizer assim, vamos dizer que ele era um agnóstico, certo? Vamos dizer que ele era um agnóstico, né? Então, assim, ele era uma pessoa que ele não acreditava 100%, algumas coisas, ele tinha dúvida, mas também tinha aquela questão, gente. As pessoas, na época, eram proibidas de estudar a Bíblia. De não serem, de não serem, não seguirem aquela religião, de não estudarem aquela religião. Era proibido. Exatamente. Então, assim, as pessoas eram proibidas, até porque, qual foi o motivo da reforma protestante? Qual foi a treta? Foi justamente o Martinho Lutero, foi justamente o Martinho Lutero, ter rompido com a igreja e traduzido a Bíblia, aí ferrou com ela, com a igreja católica da época. Foi a melhor coisa que aconteceu. Pois é. E agora, gente, aí vem uma questão bem interessante para os nossos dias de hoje, preste atenção. Hoje em dia tem muita gente, muita gente que critica a religião. Eu não vou nem dizer a religião, mas, tipo, não crê em Deus ou não crê na Bíblia, ou acha que é tudo balela, ou diz assim, ah, porque existe o mal. Ah, se Deus existe, porque Ele permite o mal. Cara, eu digo uma coisa para vocês, gente. Pessoas que pensam assim são pessoas que não se permitem estudar de verdade. Porque eu cheguei ao ponto de ser quase um ateu oficial. E eu só tirei minhas dúvidas quando eu parei de me negar. Entende? Cara, vocês conhecem a história do Augusto Cury? O Augusto Cury é um dos escritores mais famosos do Brasil. Gente, o cara é pós-PhD em psicologia. O cara é um monstro, irmão, da psicologia. Um dos caras mais... Caraca! E esse, e o Augusto Cury, gente, ele era um... Ele era... Sabe aquele ateu que não pode ouvir a palavra religião porque ele já pega uma briga? Pronto. Esse era o Augusto Cury. Pronto. Esse era o Augusto Cury. Sabe o que aconteceu, Paulinha? Paulinha e demais, né, Clara? Qual foi o que aconteceu? Um aluno dele desafiou ele. Disse, professor, hum... Eu odeio tanto. Maior merda que ele fez. Imagina só. Se liga só o que foi o aluno fez com ele. Professor, já que você critica tanto Jesus e a Bíblia, a religião, eu vou fazer um desafio para o senhor. Eu quero que o senhor... Eu faço um desafio. Estude a mente de Jesus, não pelo ponto de vista bíblico, religioso, mas pelo ponto de vista da psicologia. Aí o Augusto Cury ficou, né? Claro, um cara intelectual desse é desafiado por um aluno, um mero aluno. Um aluno, um Zezinho que está no primeiro perímetro. Sabe o que aconteceu, gente? Tem vídeo disso no YouTube, viu, gente? Sabe o que aconteceu? O Augusto Cury começou a estudar sobre o cristianismo, estudar sobre Jesus, a base da psicologia. Resultado. Depois dos estudos dele, ele passou aí cerca de um ano e meio estudando, né? Até hoje ele estuda, claro, mas o começo do estudo dele. Depois de cerca de um ano, ele se tornou um cristão. Hoje em dia, ele não segue nenhuma igreja, sabe? Assim, igreja, igreja, ele não segue. Mas ele se tornou um cristão. Ele disse que acredita 100% em Deus, acredita 100% em Jesus, acredita na Bíblia. Por quê? Porque ele era um cara que não se permitia estudar. E como é que você vai tirar a dúvida se você não estuda? Entendeu agora? E assim, cara. Inclusive, eu tenho dois livros aqui que eu vou mostrar pra vocês no final da aula. Só um minutinho. Só um minutinho. Não perdi a minha linha de raciocínio aqui. Eu vou mostrar pra vocês no final da aula. Eu tenho dois livros aqui do Augusto Cury. É o primeiro e segundo volume, tá? Um, assim, sequência, né? O primeiro livro é O Homem Mais Inteligente da História. E o segundo livro é O Homem Mais Feliz da História. E quem é esse homem? É Jesus, cara. Então, assim, cara. Eu costumo dizer, hoje em dia, a pessoa só é ateu porque ela não se permite eu estudar. E eu não tô dizendo seguir religião, não, tá? Se eu seguir igreja, não. Eu tô dizendo estudar a Bíblia. Uma coisa que eu aprendi na prática, eu aprendi na prática, sabe muito bem como o quanto eu sou nerd, né? E alguns aqui já com essa minha história, né? Que quando eu entrei na faculdade, meu objetivo foi destruir todas as religiões, então eu estudei todas a fundo, né? Tudo que era teoria eu estudei, né? E eu aprendi na prática, gente. Se você encontrar alguma contradição na Bíblia, significa que você não estudou correto. porque todas as contradições que eu achava que existia, né? Todas que eu achava que existia, tudo aquilo que eu achava que era irracional, que era impossível de acontecer, eu estudando através da história, da arqueologia, da antropologia e da psicologia e, obviamente, a filosofia, né? Que é a mãe de todas. Eu estudando através de todas as disciplinas, eu consegui ver que, na verdade, eu que tinha entendido errado ou que não tinha estudado a fundo como eu tinha deverido, como eu deveria ter estudado. Né? Pode falar, Raíssa. Vai me emprestar esses livros? Cara, é fácil você encontrar ele, Raíssa. Você encontra ele... Sabe quando foi que eu comprei esses dois livros? O Homem Mais Inteligente da História e O Homem Mais Feliz da História? Comprei na Avon. Comprei na revista da Avon. Meu irmão, a Avon é maravilhosa. Eu já comprei o livro da Anne Frank na Avon. Enfim, muito bom. Não vai fazer uma papagada, não, né? Mas vai e vai, aparece um livro bonzinho lá. Viu, gente? Então, sim, cara. Olha, gente, eu vou olhar no catálogo da Avon, eu vou mandar a foto para o senhor, para o senhor indicar os livros que eu tiver. Pronto, pronto. Vai ou não vai quando eu veja eu procurar algum livro legal. Mas, enfim, gente, resumidamente, então, assim, você observa que o Michelangelo, naquela época, diferente de hoje, que as pessoas têm acesso ao conhecimento, mas não buscam, preferem negar, né? Ah, eu prefiro nem seguir nenhuma religião, não gostar de religião, eu prefiro não seguir nenhuma igreja e acabou. Ou seja, poxa, velho, como é que você vai... Professor, dá um encontro definitivo sem estudar, né? Como é que é, Raíssa? Mas não acha que vai para o paraíso essas coisas, né? Não entendi, Raíssa. Fala de novo. Professor, não tem uma religião que você acredita em Deus? Só que você não acha que tem um lugar após a morte, não tem? Paraíso, essas coisas? Pronto. Essa é a questão, Raíssa. Nesse sentido aí, não é cristianismo, tá? Na verdade, essa daí é deísmo, tá? O deísmo é uma religião assim que... Eu era deísta, entendeu? Eu era deísta, eu passei muitos anos sendo deísta, me denominando deísta. Agora, qual é o problema do deísmo? É porque, na verdade, ele é apenas uma pessoa em dúvida, uma pessoa que sabe, muitas vezes ele sabe que está, qual o caminho, vamos dizer assim, mas não segue por covardia, por medo, sei lá, porque não quer mesmo, enfim. que o deísmo, ele crê que existe algo superior, ele crê que existe uma força superior, mas, ele fica preso na ciência, ou ele fica preso negando o estudo, entendeu? É tipo aquilo, ah, beleza, eu creio que existe um deus, entre aspas, eu creio que existe algo superior, mas só que eu não me aprofundo nela, eu prefiro continuar aqui na minha zona de conforto, entende? Porque, provavelmente, se ele estudar a fundo o outro lado, pode ser que ele se converta, ou mude de pensamento, e sabe, como eu costumo falar para vocês, desde o sexto ano, o ser humano teme o que ele não conhece, né? Por exemplo, quantas pessoas por aí não dizem assim, ah, porque se Deus existe, por que ele permite o mal? Tanta desgraça no mundo, por que ele permite? Cara, não é que ele permita, mas se você estudar, você vai entender o contexto, entendeu? Só para vocês terem uma ideia, essa era uma das minhas maiores dúvidas, isso foi o que eu mais estudei, entende? E sabe o que aconteceu comigo? Muitas pessoas me chamavam para estudar a Bíblia, fazer um estudo bíblico, e eu dizia não, ah, vou não, não quero não, ficar dando desculpa, sabe, mentindo, ah, não, vou ter que fazer tal coisa, ah, vou ter que fazer tal coisa, dando desculpa, ou seja, quem estava se negando a estudar? Eu, entende? Agora, você vai mostrar um livro para o GG? Mas, é aquilo, hoje em dia, depois que eu parei de me negar, e quando eu fui estudar de verdade, aí sim, eu consegui tirar todas as minhas dúvidas, claro, não todas, sempre aparece alguma outra, mas aí é aquilo, eu quero dizer para vocês, quando você deixa de ter medo de estudar as coisas, você fica preferindo se negar a entender, aí fica difícil, então é basicamente isso, o Michelangelo, na época, como eu falei para vocês, diferente de hoje, que as pessoas têm acesso ao conhecimento e ficam se negando por vários motivos, sei lá, por covardia, sei lá, por quê, o Michelangelo não tinha esse acesso todo, por isso que ele estava na dúvida, certo? Bom, então, a pintura barroca que é a da Pílula da Igreja Católica tem esse objetivo de fazer santos, anjos, paraíso, enfim, você pode ver, você está na internet aí no Google e coloca lá assim, arte barroca, pintura barroca, você vai ver que os temas são sempre esses, santos, anjos, eles fazem muitas pinturas de Jesus, saindo da cruz, dá para ter aquele drama, é uma arte bem dramática, é uma arte bem emotiva. na Bíblia não diz que não pode fazer estátuas dele? Como é que é? É, pronto, essa é uma das contradições católicas, não bíblicas, porque a Bíblia em nenhum momento ela diz que você deve fazer, inclusive esse é o segundo mandamento, o segundo mandamento não é guardar domingos e festas, como tem no mandamento católico, e ser mandamento católico na verdade nem existe na Bíblia, ou guardar domingos e festas, o segundo mandamento é não fazer imagens e não adorar nem venerar a imagem, porque, então, essa é uma das contradições, essa é uma das contradições, mas é aquilo, Raíssa, Raíssa e todo mundo, aquilo que eu comento com vocês às vezes, as pessoas têm a fonte, mas elas preferem acreditar nas pessoas, eu particularmente, eu posso escutar quem for falando sobre a Bíblia, se eu conhecer, beleza, mas se eu ver que, mas se tem alguma coisa que eu vejo que está errada, ou que eu estou em dúvida, que eu não conheço, eu não vou lá humilhar o cara, nem ela, não, eu simplesmente anoto a minha dúvida, eu simplesmente anoto a minha dúvida e eu vou estudar, entendeu? Eu vou estudar, essa é a questão, mas as pessoas, e outra, eu não vou estudar no padre, no pastor, não, eu vou na fonte, e qual é a fonte? A Bíblia, entendeu? Essa é a questão. Bom, deu para entender, gente, o que eu quis falar aqui com as pinturas, que ao longo da história humana, ela teve seus objetivos, tá? Neoclassicismo, vocês ainda vão estudar com a gente aqui, a entrevista ainda, neoclassicismo, romantismo, realismo, até chegar nas pinturas modernas, chamadas vanguardas modernas, todas as épocas da vida aí teve um objetivo, certo? Vamos lá, vamos avançar aqui um pouquinho mais. Escultura, escultura também é um pouquinho mais rápido, até porque a gente já estudou muito sobre escultura. Gente, as esculturas, eu sempre costumo dizer uma coisa, quando eu estou dando aula principalmente no ensino médio, eu sempre costumo dizer uma coisa, a escultura, a arte da escultura, ela sempre acompanhou a pintura, tá? Ou seja, nessa fase que a gente falou, pois é, né, Raíssa? Pode fazer, não. E aquilo, gente, que eu estava falando para vocês aqui, tá? Ao longo da história do homem, a escultura, ela sempre acompanhou a pintura, tá? Então, todas essas perguntas que eu falei para vocês, sei lá, pintura na Idade Média, que era religiosa, obviamente, as esculturas que foram feitas eram religiosas. Renascimento, na ideia do antropocentrismo, o homem como centro, então as pinturas eram de homens, heróis, tá? Obviamente, a escultura, também, tá? Pintura barroca, né, que era uma pintura mais dramática, mais religiosa ali, a escultura, também, tá? Pintura neoclássica, tá lá do neoclassicismo, uma pintura mais luxuosa, mais cheia de regras acadêmicas, com uso da matemática e tudo mais. A escultura, também. Deu para entender, pessoal? então a escultura, ela também segue esse mesmo padrão, a diferença também, assim como a pintura tem várias técnicas diferenciadas, a escultura, também, tem técnicas diferenciadas. Ô, Gegê, eu acho que eles, eu acho que eles andam, assim, bem pareados, porque eles foram criados próximos. É, mais ou menos isso. A pintura foi uma das, foi a primeira arte, eu acho. Não, na verdade, a primeira foi a música. Uma das primeiras. Foi uma das primeiras, sim. Uma das primeiras. A questão aqui é a seguinte, que ao longo da história, sempre os artistas, eles não eram, muitas vezes, só pintores. Vamos pegar o Da Vinci mesmo. O Da Vinci, ele era tudo. É mais fácil você dizer o que ele não era do que o que ele era. Tá entendendo? Ele era cientista, ele era desenhista. Cara, tudo, médico, arborista, historiador, enfim. O Michelangelo também. O Michelangelo, ele não era só escultor. O Michelangelo não era só escultor. Ele era escultor, ele era pintor também. Certo? Então, cada, cada, ao longo da história, os artistas, eles não faziam uma coisa só. Só pintura, só escultura, só desenho, não. Eles faziam nenhuma tudo. Ô, Gegê, eles faziam tudo, só que tinha uma coisa que eles se destacavam mais. Tipo, o David se destacava muito mais na pintura do que em qualquer outra habilidade que ele tinha. são várias. É aquela questão, né? A gente sempre é melhor em alguma coisa. O Michelangelo, por exemplo, é o contrário. O Michelangelo era um ótimo pintor, mas ele se destacava mais na escultura. Na escultura. Ele se destacava mais nas esculturas. Então, bicho, é aquilo que eu falo pra vocês. As esculturas de Michelangelo só falta falar. Pra você ver tudo, cara. Ô, Gegê, tem como você ser bom em muita coisa, mas ser extraordinário em todas aí é... É muito difícil, né? É muito difícil, tá? Bom, gente, então assim que eu falei pra vocês, cara, a diferença da escultura era só que a escultura ela utiliza... Como é que posso falar pra vocês? Ela utiliza materiais diferentes, tá? É aquilo que eu tava falando. Assim como a pintura utilizava materiais diferentes, né? E técnicas diferentes, a escultura é a mesma coisa. Na escultura você pode utilizar metais como prata, ouro, bronze, zinco. Você pode utilizar mármores, tá? Vários tipos de mármore diferentes. Você pode utilizar um tipo de mármore que era, que foi bem comum aqui no artista brasileiro chamado Aleijadinho, que é a chamada pedra sabão, certo? Você pode fazer escultura em madeira, tá? Em pedra. Então, assim, o que vai diferenciar são as técnicas, beleza? Bom, gente, então a gente vai parar por aqui na escultura e na próxima aula vamos falar um pouquinho sobre fotografia, certo? Nesse mesmo slide aqui, mas falando um pouquinho sobre fotografia, tá? Então, por hoje, a gente vai parar aqui nessa parte de escultura e vamos continuar a sua parte da próxima aula. Até.